5 Curiosidades sobre o Batman do Christian Bale 1. Após o fim das gravações do filme O Operário, Christian Bale estava com 54 quilos, então para o papel de Batman ele iniciou uma dieta de carboidratos para recuperar seu peso de 83 quilos. 2. Assim como Heath Ledger que não saia do personagem Coringa, Christian também não. Inclusive seu camarim, trailer de set, roteiro, roupon e demais coisas, ele colocou tudo com o nome de Bruce Wayne. 3. Para passar mais imponência ao herói, o ator teve a ideia de fazer uma voz rouca no primeiro dia de gravação. O diretor adorou a ideia, porém Christian ficou várias vezes rouco nas gravações por forçar muita voz. 4. Ao vestir o traje, o ator conta que se sentiu tão claustrofóbico que pensou em desistir e procurarem outro ator para o papel, mas ele respirava fundo e vestia mesmo assim, até que foi se acostumando. 5. Christian Bale é britânico e para o filme ele teve que fazer sotaque americano. Inclusive nas entrevistas de divulgações do filme, ele fazia o sotaque americano para manter a imagem do herói. Gostou? Comenta e compartilha!